As entidades culturais e terreiros de candomblé do bairro de Itapuã fizeram a primeira caminhada da consciência negra neste primeiro ano de feriado nacional. O tema Itapuã, um canto negro dos caminhos de resistência e esperança. O convite foi feito pela instituição cultural e bloco afro Malê de Balê. O ato passou em frente à escultura da sereia de Itapuã e seguiu pela praia até o Parque Metropolitano do Abaité, justamente no memorial Mangilda de Ogum. Ao lado do monumento foi feito o plantio do Baobá, uma árvore sagrada na cultura africana, considerada uma divindade portadora da memória e transmissão dos ensinamentos e tradições culturais para as novas gerações. Um momento de muita fé e relação com a natureza que foi conduzido pelos devotos do candomblé.